Música Bom, nós vamos falar agora de ética e de cultura brasileira. Se nós falamos de cultura brasileira, nós estamos falando de uma coisa que é histórica, não estamos falando de conceitos gerais e tal, como o conceito de universalismo ou o conceito de particularismo. Há uma peculiaridade nos países latinos, que são a França, a Espanha, Portugal, a Itália e, logicamente, todos os países da América Latina, tanto de caráter espanhol quanto português. Nós temos uma duplicidade moral. Isso é um negócio realmente interessante e singular. Há outros países que tiveram essa situação, mas a nossa situação peculiar cria dois códigos. Nós temos dois códigos. Há razões históricas para isso, fundamentais, estruturais, que são seculares. Por exemplo, o tipo de colonização que predominou no Brasil, que é a colonização de exploração. Mas não quero tocar nisso agora, quero falar desses dois códigos morais. Nós temos um código público, que é um código que é difundido nos livros didáticos, é difundido no catecismo da igreja, está permeando nossos códigos de leis. A nossa moral oficial, nosso código oficial, que eu chamo a moral da integridade. Por quê? Porque o seu âmago, a sua chave fundamental é celebrar aquilo que a gente diz, a inteireza, e faz a apologia da virtude. Em outras palavras, você tem que ser uma pessoa de bem. Nos ensinam a ser uma pessoa de bem. Esse código oficial, esse código público, ele tem um caráter altruísta, quer dizer, ele respeita os interesses dos outros. E ele visa um bem de caráter universalista. Claro, algo que é bom para todos, que interessa a todos. Ora, dramaticamente, por razões históricas, nós temos uma segunda moral que convive de maneira ambivalente, de maneira contraditória, de maneira conflituosa com essa moral pública, essa moral oficial nossa, que é a moral da integridade. É a moral do oportunismo. É o segundo código de normas, que todos nós conhecemos, só que esse vai por embaixo do pano. Este é oficioso, ele não é oficial. Este é clandestino, ele não é público. Mas todos nós conhecemos. Este segundo código, que eu chamo a moral do oportunismo, ele faz a apologia do quê? Da esperteza. Ele celebra a malícia. Ele nos ensina não a ser uma pessoa de bem, mas a levar vantagem em tudo. Então, é óbvio que este código, em relação ao outro, ao invés de ser altruísta, ele é egoísta. Isto é realização de interesses pessoais à custa dos outros. Ele visa não um bem universalista, mas um bem particularista, quer dizer, um bem que prejudica os outros. Aquilo que você ganha é em detrimento dos outros, a custa dos outros. Esta situação ambígua que nós temos entre duas morais que nos são ensinadas, é dramática. Por que ela é dramática? Porque ela nos dá uma geleia mental. Ela nos complica a capacidade de saber o que é certo fazer e o que não é certo fazer. Porque se a gente faz alguma coisa certa pelo código da integridade, a moral da integridade, de repente os nossos amigos do peito vêm à parte entre quatro paredes e dizem, pô, deixa de ser trouxa, cara. Tu tem que defender o teu, cara. Tu tem que ser malandro, cara. Tu tem que saber que ninguém presta. Tem que passar a perna nos outros antes que eles passem a perna em você, nego. E aí eles nos ensinam, eles, os mais espertalhões, os mais vividos, qual é o caminho das pedras. E nós ficamos baralhados. Isso é dramático, afeta todas as empresas brasileiras, afeta todas as organizações brasileiras. É um drama latino. Então, vamos avançar um pouquinho. Isto daqui se sustenta, é secular, não é coisa nova. É secular, essa bipartição, essa duplicidade moral, essa ambivalência. Existem situações de blindagem que levam a que isto se repita, isso se reedite, reforça isso. Os malfeitos são reforçados. Há três grandes chaves, três grandes mecanismos de reforçar os malfeitos. Um dos mecanismos é aquilo que eu chamo de solidariedade no pecado. Quer dizer, quando alguém é pego com a mão na cumbuca, um amigo, um parente, uma pessoa chegada nossa, ao invés de nós brigarmos com eles ou romper as relações, coisa que aconteceria, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, país anglo-saxônico, eles não têm duas morais, eles têm uma única moral. Por exemplo, nos Estados Unidos é a moral puritana. Se alguém é pego com a mão na cumbuca aprontando, as pessoas ao redor rompem relações. Ele fica isolado, estigmatizado. Aqui não. Nós ficamos bravos com o cara. Sabe por quê? Porque ele foi trouxa de ser pego. E nós ensinamos para ele como é que é para não ser pego. Quer dizer, nós passamos a mão na cabela do cara. Nós somos permissivos, complacentes. Isso significa o quê? Ao invés de desestimular o deslize, nós estamos estimulando o deslize. Isso é um reforço que nós estamos dando para que o mal feito se amplifique, se reedite, ocorra de novo. Segundo mecanismo que reforça, blinda os mal feitos, o que eu chamo de armadilha da hipocrisia. O que é isso? Nós, de boca para fora, somos tudo gente honesta, gente bonita, gente adequada, íntegra, etc. É fingimento, fingimento público. É moralismo, moralismo de fachado. Quer dizer, por cima a roupa está limpa, por baixo a roupa está suja, está fedendo. Essa hipocrisia é grave, é uma hipocrisia social generalizada. Claro que tem sempre as honrosas exceções, felizmente. Qual é o terceiro mecanismo de blindagem? O que eu chamo de eclipses da decência. Olha, o que o eclipse na decência é? Quando de repente aparece um cavalo selado, nós monta. E nós dizemos, o que é? Negócio de ética, está brincando com umas favas com a ética, está louco, cara? Vou perder essa oportunidade de ouro? Então, é um jogo de faz de conta. Para fora nós falamos, batemos no peito, somos as grandes pessoas íntegra e tal. Na vida prática, com os nossos amiguinhos, nós acertamos. Sempre queremos saber qual é a minha parte. Quanto é que eu estou levando nessa? Gravíssimo. Gravíssimo. Precisa trabalhar profissional e cientificamente essas coisas para nós darmos conta desses pepinos. Os padrões culturais brasileiros, além desses três mecanismos que eu comentei, eles são perversos. Em primeiro lugar, a duplicidade moral, essa ambivalência, ela faz com que a esperteza seja banalizada. Há um padrão oculto de normalidade de tirar proveito dos outros. E a desconfiança predomina. Exatamente no oposto, por exemplo, de padrões anglo-saxões. Lá parte-se do pressuposto que as pessoas são honestas e são confiáveis e elas vão perder a confiança à medida que agirem de maneira inadequada. Nós aqui partimos do contrário. Nós partimos da pressuposição que a pessoa não é confiável e ao longo do tempo ela vai ter que ganhar a nossa confiança. Isso vem do quê? Dessa banalização da esperteza, dessa desconfiança que ocorre em função da nossa ambivalência. Segunda razão de padrões culturais perversos gravíssima, secular, é o tipo de relações pessoais que nós temos. As relações pessoais, nos países latinos ou no Brasil, são relações muito densas, muito fortes. São, na verdade, uma rede de compadrio. O que é isso? Diferentemente de relações pessoais que você tem, por exemplo, novamente nos Estados Unidos, que são muito profissionais. Você pode indicar alguém, por exemplo, numa vaga na tua empresa. Ele vai lá, ele vai ser apresentado no RH, ele vai passar a bateria, que é exatamente a mesma bateria de testes e de entrevistas, etc., para qualquer outro. Se ele tiver competência, se ele tiver mérito, ele vai pegar um emprego. Se não, não. Aqui no Brasil é diferente. Rede de compadrio por quê? Porque depende do teu QI. Isto é de quem te indica, do teu pistolão. Depende do teu padrinho. Se o padrinho for forte, você chega lá no RH, está tudo combinado, meu querido. Quem é? Quem lhe indicou, doutor, fulano de tal? Senta aí, cafezinho, aguinha. É um simulacro. Quer dizer, o pistolão funciona e o pistolão cospe em cima da valia das relações profissionais. Se sobrepõe as relações profissionais. Nós temos o quê? Por essas relações pessoais? A patronagem. A patronagem dos pistolões, dos QIs, dos padrinhos. Isso vai patrocinar o quê? Favoritismo, nepotismo, nomeação de parentela, privilégios, abusos. Isso joga a meritocracia no chão. Torna as pessoas profundamente desestimuladas. Terceiro drama nos padrões culturais perversos. Tudo isso secular. É a nossa tradição patrimonialista. O que é o patrimonialismo? É, na verdade, a apropriação privada de recursos públicos. É quando você confunde o que é público como sendo de ninguém e aí vão meter a mão porque vai ser meu. Já que não é de ninguém, vem tua mão. Essa é a tradição patrimonialista. Essa apropriação privada de recursos públicos. Essa é a base da pequena e da grande corrupção. Ora, isso prospera no Brasil. Uma das razões centrais é o problema institucional. A ineficácia institucional em punir. Então, essa tradição patrimonialista é um problema muito sério que está querendo justificar a corrupção. Trabalhei muitos anos no Estado de São Paulo. Em cargos de relevo. Fui duas vezes presidente estatal, duas vezes secretário adjunto. E lhes falo com conhecimento de causa. É possível intervir nessas situações através de mecanismos competentes de controle e impedir que isso ocorra. Vamos comentar um pouquinho o tamanho dessa situação de corrupção. Se a gente olha a propina no Brasil, no ano passado, 2012, a corrupção significava cerca de 2% do PIB por ano. 2% do PIB por ano quando, no mundo, a média é de 0,5%. Quanto é que isso corresponde ou correspondia em 2012? 85 bilhões de dólares. Você sabe o que é isso? 85 bilhões de dólares é o PIB do Uruguai. Isso só em corrupção. Nós não estamos falando do continente do ilícito no Brasil. Porque esse continente do ilícito corresponde mais ou menos hoje a 19,8% do PIB brasileiro no ano passado. Dá uns 700 bi em reais. Isso, então, é sonegação fiscal, contrabando, etc. Além de corrupção. Ora, um grande problema que nós temos aqui é o seguinte. Quando isso ocorre na cúpula. Porque quando os de cima perdem a vergonha, os de baixo perdem o respeito. E vira um circo. E nós temos que combater esse circo. Nós temos que impedir que isto sugue e arrebente o nosso país mais ainda. É isto. Legenda Adriana Zanotto